Galo e Scarpa, meia retorna ao Brasil e se apresenta em BH depois da virada do ano. Jogador chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira e destacou as conversas com o técnico Filipão como fundamentais para acerto com o Galo. Após ser oficializado como reforço do Atlético, o jogador retorna ao futebol brasileiro depois uma temporada na Europa e com contrato válido por 4 anos com o Galo. Chego pra dar o meu melhor, pra buscar o meu espaço, né? As informações que eu tenho é que o grupo é muito bom, unido, então eu chego pra ajudar. Sem dúvida nenhuma é um elenco muito qualificado e, bom, eu tô à disposição, me coloco à disposição pra ajudar da melhor forma, no que for preciso. E eu espero que a gente conquiste, né? Muitas coisas, muitos títulos e é isso. O meio campo deixou a Europa na noite de quinta-feira e chegou à capital paulista em voo que veio de Madre. Scarpa falou pela primeira vez como jogador do Atlético. Curta nosso vídeo e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Galo.